Olá pessoal, tudo bem? Graças ao Paz, Pastor Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como eu já disse, repetitivamente o nosso canal acontece, as coisas vão se desnudando e nós aqui, como bons cumpridores do nosso dever, aparecemos com as informações. Vocês se lembram que alguns dias atrás eu fiz um vídeo sobre a Pedra Roseta e depois que eu fiz esse vídeo, alguém me mandou um vídeo feito por um adventista, um jornalista adventista, comentando a Pedra Roseta. Eu vou soltar aqui o pedacinho desse vídeo para você só ver como o que a gente fala aqui a gente prova. Nada que nós falamos aqui são conjecturas sem fundamentação. Vou soltar e já já eu volto para a gente discutir isso. Foi graças à decifração da escrita que está aqui nessa peça, são três textos, grego e duas escritas egípcias, feitos especialmente por Champollion, um jovem estudioso francês, trabalho que foi concluído em 1798, que foi possível então inaugurar a Egiptologia. Mas esse jornalista adventista, que estava lá no museu onde está a Pedra Roseta, ele faz uma afirmação que esta Pedra Roseta foi decifrada em 1798 pelo jovem Champollion. É uma afirmação, ele também parece que é historiador, ele sabe que isso não é factual, não é uma verdade isso. Vou mostrar para vocês aqui com documentos. Mas, de novo, o que eles fazem? Eles querem fazer aquele encaixe de fatos históricos nas alienações de Ellen Goldwhite. Lembram vocês que eu mostrei esse livro? O grande movimento adventista, Logoboro, é o autor aqui, patriarca do tempo da Ellen Goldwhite, este livro está chancelado pela Ellen White, e aqui neste livro, é dito na página 62, sobre a Pedra de Roseta, e ele diz assim, olha, a comparação entre essas inscrições foi a chave que permitiu decifrar os escritos demóticos e hieróglifos, até então enigmáticos. São dois tipos de escritas egípcias, e embaixo tinha uma escrita grega, e a partir da escrita grega nós tivemos a decifração dos hieroglifos egípcios. E aí, como diz o jornalista adequadamente, nasceu a egiptologia, porque até o século XIX o mundo egípcio estava bem opaco. Aí, a partir de então, a partir das descobertas e da decifração por Champollion, nós tivemos o mundo egípcio decifrado, inclusive como eles criam, o que eles comiam, o que eles bebiam, como eles embalsamavam seus mortos, etc, etc, etc. O mundo foi descortinado. Eu sei, na faculdade, quando eu fiz história, um ano nós estudamos Egito, Egito Antigo. Um ano. Dos quatro anos que eu fiz história, um desses quatro anos, uma das temáticas era o mundo egípcio. E aí, continuando aqui o que ele fala sobre essa questão, ele diz o seguinte, dessa forma, as próprias pessoas que planejavam exterminar a Bíblia, no caso aí seriam os franceses e a Igreja Católica, sem perceber a cumprir a profecia de que o domínio do papado se encerraria ao final dos 1260 anos, e aqui ele está falando do ano 1798, porque eles pegam 2.300 anos e, dentro desses 2.300 anos, eles tentam encaixar muitas profecias históricas que não aconteceram. E aí ele fala, e a descobrir também a chave para os escritos que confirmariam a veracidade da Bíblia, que tão arduamente procuravam destruir. Então, vejam, senhores, que segundo Ellen White, segundo este escritor, o J.N. Loborou, acreditam que em 1798, um dos grandes achados, a Pedra de Roseta, então revelou, descortinou a Bíblia, e corroborou a Palavra de Deus, sendo que as duas testemunhas de Apocalipse 11, o Velho e o Novo Testamento, segundo eles, teriam ressuscitado, ressurgido com vida, graças a um dos achados arqueológicos mundiais, que é a Pedra de Roseta. Absurdo, porque a Pedra de Roseta, como eu já disse, ela descortinou o mundo esotérico dos egípcios, nada mais do que isso. Mas vamos lá, vamos às evidências. Ele falou o ano 1798. Ele quer encaixar, porque ele quer manipular dados, ele quer manipular informações. Então, 1798, na verdade, ele quer enquadrar, encaixar, nesse cumprimento desses 1260 anos, aonde a Bíblia é glorificada, é ressuscitada, como diz aqui o autor deste livro. Agora, no livro Pedras que Clamam, do Randall Price, da editora CPAD, está vendo aí, livro fantástico, viu? Tem uma pequena nota aqui sobre a Pedra de Roseta, que, na verdade, ela é de 1798, 1799, quando o exército, que são os dois anos que o exército invade o Egito, o exército francês. E aí ele vai comentar na página 52 o seguinte. Finalmente, em 1822, com a idade de 32 anos, Champollion anunciou triunfantemente que havia resolvido o quebra-cabeça dos hieróglifos. Para a surpresa de muitos eruditos, ele demonstrou que os hieróglifos não eram apenas símbolos, mas sinais com valor fonético. Eles formavam uma língua legível. Então, veja que ele decifrou a escrita em 1822. Só estou mostrando um fato simples, histórico, para você ver como é que eles manipulam os dados. Porque a pessoa leiga, a pessoa que não é formada em história, que não lê esses assuntos, que a maioria das pessoas, elas não têm essa informação. Aí o cara vai lá onde está a pedra, no museu, faz um videozinho, põe no canal dele, aí dá aquela coisa, né? Oh, os adventistas estão corroborando com as profecias de Eli White, eles pesquisam, quanto mais pesquisa, mais descobre como essa mulher foi usada por Deus. Nada! É tudo um jogo de cena. Está entendendo? Essa pedra, ela não vai confirmar as escrituras sagradas. Ela, no máximo, pode corroborar com fatos bíblicos do tempo de Moisés, em detrimento ao mundo egípcio. Nada mais do que isso. Está certo? Agora, o que eles falaram foi uma falsa profecia. E aqui eles, eu estou dizendo, Ellen Goldwhite e o seu historiador aqui, o Logoboro. Falsa profecia. Porque uma falou e a outra confirmou. Agora, esse cara aí, o que ele está fazendo? Ele está tentando dar vida à falsa profecia de Ellen White. Então, meu querido, eu repito, não confie plenamente em membros de seitas sentados em cadeiras acadêmicas, fingindo que são imparciais. Que eles não são. 1798, 99, Descoberta da Pedra. Tradução, como eu disse aqui, 1822. O que ele falou ali está incorreto. Por que ele fez esse equívoco? Porque ele quer, de novo, como eu já disse, encaixar eventos históricos em falsas profecias. O que é lastimável. Então, eu só quero mostrar para você como as coisas são. E você tem que ficar atento. Cuidado. Eles vêm vestidos de cordeiros, mas não são cordeiros. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um clique aí. Compartilhe. Nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP. 21 anos levando a verdade aos perdidos do mundo sectário. Um abraço.